Muito boa tarde a todos. A PRF alerta aos condutores que estejam eventualmente transitando aqui pelas rodovias aqui da região noroeste do estado do Paraná, região de Maringá, Campo Mourão, Paranavaí, que reduzam a velocidade. Está chovendo bastante na região e a PRF está com vários registros de árvores caídas sobre a pista. Também alguns acidentes sendo atendidos por equipes da PRF. Então o alerta é para que os condutores reduzam a velocidade e redobrem a atenção quando na condução dos seus veículos.